Oi gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Ana Laura Furtado e eu estou participando da Roda da Leitura do Colégio Objetivo de Itapetininga e eu sou do quinto ano M da professora Giovanna. O nome da história que eu vou contar para vocês é O Rei Que Queria Alcançar a Lua. O nome do livro é La Vem História e o nome da autora é Heloísa Prieto, o nome do mostrador é Daniel Kondo e o nome da editora é Companhia das Letrinhas. Então agora senta aí que La Vem História. Era uma vez um rei muito mimado e teimoso que um dia olhou para a janela e se esmou que queria tocar a lua. E ele pensou que se fizesse uma torre muito alta alcançaria até a lua. Então mandou chamar todos os construtores para construírem a torre mais alta, mas todos diziam a mesma coisa. Majestade, é impossível fazer uma torre tão alta! E ele dizia, impossível é uma palavra proibida no meu reino. Até que um dia um carpinteiro chegou e falou, Majestade, se empilharmos mil móveis, eu acho que conseguiríamos chegar até a lua. Então percebeu que com os mil móveis não conseguiu alcançar até a lua. Então ele teve a ideia de cortar as árvores e fazer mais móveis e para colocar na torre. E também descobriu que não alcançaria até a lua e gritou, Quero mais móveis! E o carpinteiro viu e disse, Majestade, mas é impossível! Não há mais madeira! E ele disse, Se retirarmos os móveis que estão na base e colocarmos na superfície de cima, acho que conseguiremos chegar até a lua. E o rei foi subir na torre para ver se alcançava até a lua, e a torre acabou derrubando o rei. Fim! Vocês gostaram dessa história? Eu super recomendo esse livro para vocês! Então tchau e até a próxima!